Eu amo. Ô Gi, e você pensa em carreira internacional? Fazer coisas fora? Ah, eu já falei tanto pro Bruno me levar pra Madrid, Giovanna. Você podia me dar essa força, né? É mesmo? Ele vai! Ele vai agora! Eu sei! Ele tava fazendo com o Jorge. Agora virou filme o personagem dele, né? Você podia dar uma passada lá, pra ele te apresentar pra galera. Porque minha espanhola é muito boa. Eu posso falar e posso improvisar, entendeu? E aí você já conhece… Deu errado. Tudo bem. Você já conhece o Bruno e o Jorge. Você pensa que o Bruno faz carreira internacional sem falar a língua. Sem falar uma palavra! Não, em português, gente. Mas eu penso em carreira internacional, sim. Não é algo que eu… É… Trabalhe pra isso, sabe? Eu acho que eu poderia… Acreditando nessa lei do universo, eu poderia plantar mais sementes sobre isso. Eu deixo muito rolar. Mas ao mesmo… E eu gosto muito da Espanha, assim. Eu gosto muito de espanhol. O meu espanhol é melhor que o meu inglês, também. E eu gosto, sabe, de audiovisual argentino, Espanha. Eu gosto… E as portas estão realmente abertas, né? A gente tá vendo aí, com o streaming, com tudo isso. Esse intercâmbio mesmo, latino, aconteceu muito. Exato. Não é algo distante como era, né? Antigamente, assim, pra gente. Ai, estraguei minha unha, que triste. Você tá de sacanagem. Eu juro, fiz pra vir pra cá, porque… O que que você fez? Uma merda, né? Que houve? Não é nada demais, gente. Não é nada demais. Eu amei que agora você falou um merda, né? Como é que foi o sotaque? É um… Você sofreu? Sofri. Eu sofri porque, no início, eu queria mudar na vida o sotaque. Eu queria falar carioquês. Eu queria ficar assim pra sempre. Então, primeiro, eu não era tão natural, assim, tão espontânea. E aí, eu lembro que o que me mudou, isso durou um curto período, né? Foi, tipo, um ano que eu tentei fazer essa graça. E uma vez, eu tinha 17, a minha irmã tinha 7 anos. Eu fui pra São João e a minha… Eu não sei o que eu falei, não sei o que ela dá porta. Ela, por que que você tá falando assim? Aí, eu, assim, como ela porta, você não fala assim? E ela era criança quando ela me falou isso. E aquilo me fez um negócio, tipo, nossa, total. Nem eu me reconheço quando eu tô falando assim. E aí, eu desencanei disso. E comecei a fazer uma mentalidade disso me ajudar em personagens. Então, isso é uma coisa que me ajuda a me diferenciar. Porque, assim, parece bobeira. Mas o sotaque muda até a entonação da sua voz. O jeito, sabe? Muda a fonética das suas… Muda tudo. Então, eu comecei a usar isso como um artifício pra me diferenciar das minhas personagens. Porque tem muita personagem que, cara, é parecida com você. Então, se tem já um jeito mais assim… Eu sou eu, né? Se é mais extrovertido, então… Se fala com a mão. Então, eu comecei a usar isso pra me diferenciar. E foi uma coisa que deu muito certo. Principalmente porque eu já fiz novela da Bahia, de São Paulo, do Rio. Então, isso tudo vai… Eu vou descobrindo jeitinhos delas. Isso vai me ajudando, assim. O que todo mundo que trabalha comigo fala é que quando corta, eu falo… Corta? Cortou? Cortou? Cortou. Mas não enche o saco um pouco? Porque tudo que você fala, todo dia alguém fala por quê? Não dá uma enche… Ah, eu já acostumei. Eu mesma falo o tempo todo pra você. Por quê? Não, eu já acostumei mesmo. E assim, você fala com carinho, né? Então, é outro lugar. Agora, tem gente chata que fica… Nossa, mas o sotaque é forte, né? E eu falo… Gente, o seu dá onde? Você veio de onde? O útero da sua mãe é limpo. Não tem nada ali. Você já se perguntou por que mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra! Tchau! Tchau! Tchau!